Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e eu ia fazer um vídeo com algumas dicas sobre o uso de gráficos. Mas aconteceu uma coisa e eu comecei a perceber que, na verdade, olha, tem tanto mito sobre a questão de gráficos que antes de dar a dica era melhor realmente dar uma limpada no caminho e falar um pouco acerca dos principais mitos que envolvem o uso de gráficos em radiestesia. E olha que são muitos, hein? E eu estou ficando até meio assustado com o número de mitos, como tem crescido o número de mitos na radiestesia e como isso tem crescido dentro do campo dos gráficos, ok? Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos principais, né? Dar um pouquinho aqui, alguns esclarecimentos e eu espero que esse vídeo realmente sirva de orientação aí para você que está procurando maiores informações sobre a questão dos gráficos. Começando aqui, um mito bastante novo, mas que está ganhando muita força na radiestesia. Eu não sei bem de onde que vem isso daí, né? Mas eu tenho recebido recentemente uma série de e-mails e perguntas e mensagens, né? Com a seguinte pergunta, se gráficos de radiestesia possuem prazo de validade. É, é isso mesmo, tá? Tem sido difundido um novo mito aí que os gráficos de radiestesia possuem prazo de validade. E, ó, eu já vou até adiantar aqui, tá? Toda vez que eu faço vídeo desmontando alguns mitos, vem algum professor dodói ou vem algum aluno dodói de professor pra vir reclamar, ok? Então, desculpa, não vem reclamar comigo. Vamos reclamar, então, com as fontes da radiestesia. Vamos reclamar com quem fez os estudos de radiestesia, ok? Eu simplesmente repasso o conhecimento da radiestesia, eu não os crio. Então, vamos lá. Questão de validade, né? De um ano pra cá, mais ou menos, tem sido bastante constante. Muita gente me perguntando se gráficos de radiestesia realmente possuem validade. Principalmente os gráficos de papel. Tá saindo algumas ideias aí, e elas são um pouco diferentes aí, de um pra outro, mas que diz que os gráficos de radiestesia, principalmente os de papel, eles têm um prazo de validade. Então, você faz os gráficos de radiestesia, se você imprimir, você poderia até imprimir, né? Mas, eles saturam rapidamente, isso é um fato, né? Existe mesmo o fenômeno da saturação, e depois de saturar, você precisaria trocar esse gráfico por outro. Não haveria uma limpeza possível, né? E outros dizem que gráficos assim, PVC também, né? Eles saturam após dois meses, três meses, alguma coisa assim. E aí você precisa comprar outro gráfico. Então, parte dessa questão vem vindo aí de pessoas que vendem gráficos, inclusive, né? E tem comentado essa questão, tem criado meio que essa ideia de que você precisa trocar os gráficos de tempos em tempos, né? Parece que outros fabricantes, eles entendem que os gráficos têm que ser trocados também de tempos em tempos, salvo aqueles que eles produzem, tá? Então, já me mandaram até pra mim tabela, assim, de, ah, gráfico de papel dura tanto tempo, de PVC dura tanto tempo, e de cobre, ah, esse dura eternamente, né? Mas isso daí, vamos tentar entender, em primeiro lugar, o que tem de realidade por trás desse monte de coisa que falam, tá? A primeira coisa, saturação em radiestesia é um fenômeno real, ok? Não é uma mentira, não é uma invenção, existe o mesmo. Saturação, os gráficos, eles saturam. Depois de um tempo de atividade, né? Eles tendem realmente a saturação. Eu gosto de explicar a saturação de uma forma bem simples, assim. Você imagina o seguinte, que você tem um balde bem grande, um balde bem cheio de água. E aí você pega uma toalha bem seca, bem felpuda, coloca ela dentro. Então, essa toalha, ela começa a absorver água. Ela começa a absorver, 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 absorver. Só que tem uma hora que ela para de absorver, né? Por quê? Porque toda a capacidade de absorção dessa toalha, ela já acabou, né? Então, ela foi até o final, tá? O que nós fazemos para a toalha absorver mais daí para frente? Nós precisamos tirar essa toalha da água, torcer, torcer bem, ok? E voltar lá, né? Então, nós voltamos, ela passa a absorver novamente. Mas, observe que você não precisa comprar uma nova toalha cada vez que a toalha anterior, ela absorveu toda a água que ela poderia. Você torce, você coloca para secar, você tem a toalha pronta para um novo uso. E sim, nós podemos comparar os diversos materiais com que são feitas as toalhas com os diversos materiais que são feitos gráficos. Então, se você tem um material mais grosso de uma toalha, tudo, ela consegue absorver mais água, ok? E uma toalha mais simples, normalmente, ela absorve menos água. Então, nós poderemos, grosso modo, fazer essa comparação, ok? Uma toalha mais fina, óbvio, ela se encharca mais rápido. Uma toalha mais grossa, ela consegue suportar mais. Gráfico segue o mesmo padrão. Então, um gráfico de papel, ele se satura, sim, mais rápido. Um gráfico de uma massa maior, ele vai se saturar depois de um tempo maior, ok? Porém, em qualquer um desses casos, é possível você limpar o gráfico. Ou melhor, é possível você remover essa saturação. Como se você torcesse, ok? Né? Existem alguns procedimentos para isso. Você pode começar lavando o gráfico, por exemplo, né? E você tem alguns outros procedimentos com ímãs e tal. Mas, de qualquer maneira, não existe a necessidade de trocar de gráfico depois de um certo tempo, tá? Me parece, inclusive, que isso tem sido muito propagado por fabricantes de gráficos, ok? E não tem sentido algum. Outra pergunta, é também bastante comum que o pessoal me faz, essa é bem antiga, né? É a questão dos gráficos de cobre, né? Afinal de contas, gráfico precisa ser de cobre para funcionar? Ou o gráfico de cobre funciona melhor do que em outros materiais? Esse é um mito bastante forte, propagado aqui no Brasil desde a década de 80. E é propagado, inclusive, com bastante insistência, né? Mesmo que não tenha nenhum amparo dentro de uma radiestesia mais técnica, tá? E uma coisa importante, assim, uma sacada legal para você. Se você quer aprender bem radiestesia, você quer ter mais segurança, sempre questione da onde que vem determinadas afirmações. É uma coisa que eu falo bastante, né? Questione acerca de fonte. Questione acerca de... Da onde que a pessoa tira determinada afirmação. Isso é sempre importante, ok? Tá? Então, vamos lá. Questão dos gráficos de cobre. Década de 80. Na década de 80, era muito difícil ter um gráfico de radiestesia em mãos, né? Os gráficos, eles tinham que ser feitos manualmente, ok? Tinta, caneta manquinha, alguma coisa assim. Isso dava muito trabalho. Ah, sim. E eles eram feitos em papel, inclusive, ok? Papel. Você buscava uma gramatura maior, né? Papel cartão, alguma coisa assim, normalmente, tá? E a durabilidade era muito pequena. Rasgava fácil, manchava fácil, né? Às vezes você passava não sei quanto tempo fazendo um desenho de um gráfico. E aí começava a utilizar e sem querer derrubava café nele, um chá pronto. Assim, ia todo o trabalho embora, né? Então, algumas pessoas começaram a pesquisar como que se poderia fazer gráficos que fossem mais duráveis. Esse era o pensamento que estava por trás aí de uma pesquisa da qual participou o Antônio Rodrigues, falecido Antônio Rodrigues, ok? E entre alguns materiais, eles testaram aquelas placas de fenolite, né? O que o pessoal chama de gráfico de cobre, ok? Porque é cobreado o material, né? Então, eles testaram realmente esse material, ok? E por algum tempo lá, o próprio Antônio Rodrigues chegou a usar. Porém, com o tempo, eles desistiram e foram para o PVC. Porque ele tinha vantagens, né? Tinha um maior contraste. O contraste tem a sua importância dentro do campo de gráficos, ok? Mas, se criou essa mítica de que o cobre de gráfico, ele teria qualidades especiais, né? E a explicação, até por trás disso, é que o gráfico de cobre, ele teria qualidades especiais porque o cobre, ele é um bom condutor, ok? Mas isso é um mito, ok? Até porque as EDFs, as populares ondas de forma, não trabalham com nada elétrico ou magnético no sentido da física mesmo, né? Então, você ter um material mais condutor ou menos condutor, na verdade, não faz diferença alguma, ok? Então, nós temos isso e não tem amparo nenhum dentro de nada da radiestesia mais técnica, ok? Não existe fonte, não existe nada. Uma coisa que a gente tem que entender é que os gráficos, eles têm sido... A forma, né? O uso da forma em radiestesia tem sido estudado aí praticamente desde 30 e pouco, né? 1930 e pouco aí, a partir dos trabalhos do Bovi com a pirâmide e tudo mais. Então, existem aí, agora, já um bom tanto de tempo, de pesquisa e de estudo, muita gente se debruçou sobre isso. Sobre a questão do cobre, basta... Tem muita gente que me fala o seguinte, é curioso, né? Porque tem gente, inclusive, que chega pra mim e fala assim, então, Sérgio, mas se o gráfico não for de cobra, ou o meu professor disse que se meu gráfico não for de cobra, ele não funciona. E eu costumo responder isso com uma pergunta, eu costumo responder o seguinte, ah, é? E como que isso, então, como é que esses gráficos chegaram até nós? Até a década de 80, né? Porque não existia gráfico de cobre antes disso. Como é que surgiu isso? Como é que o estudo da forma e dos gráficos foi avançando, então, através das décadas? Se gráfico de cobre só é produzido no Brasil, ok? E a partir da década de 80, como é que lá fora, por exemplo, na França, na Bélgica, né? E de lá que vem boa parte dos estudos. E como é que eles conseguiram? Porque eles não usam o cobre, ok? Então, vocês veem que é coisas que não fazem muito sentido. E agora, a partir dessa questão do cobre, né? Dessa obrigatoriedade do cobre, agora está surgindo um outro mito também, que é, no caso, a obrigatoriedade ou possíveis vantagens de gráficos feitos em tinta dourada, ok? Também agora você está criando esse mito e também ele é meio recente, até onde eu sei, ok? Mas se começou a propagar a ideia de que os gráficos feitos em tinta dourada, eles teriam qualidades especiais ou também não se impreguinam, né? Ao contrário dos outros. Lembra aquela história do prazo de validade? Algumas pessoas já estão misturando isso com a ideia do prazo de validade, então. Ok? Então, tem gente que pergunta pra mim se eu indico o gráfico com tinta dourada. E não, eu não indico, até porque em radiestesia, isso a gente já sabe, já faz bastante tempo, que o contraste, ele realmente tem aí um papel, ok? Então, quanto maior o contraste, melhor você tem a definição da forma. E, portanto, mais eficaz é aquele gráfico. Então, por esse motivo, a gente não trabalha com isso. E, mais uma vez, são ideias que não têm um pedigree, né? Elas não surgem através, realmente, de estudos. Surgem muito através da posição e da opinião de algumas pessoas, né? E que não têm, realmente, amparo em estudos mais aprofundados, ok? E, mais uma vez, tá? Desculpa, mas seu professor te ensina isso, seu professor tá... Não adianta ficar dodói e vir aqui, ficar postando coisa aqui, porque não vai resolver nada, ok? A gente tá falando aqui de décadas, de estudos, experiências e tudo mais. Bom, aqui são os principais mitos quanto à questão aqui do material, né? E tem outros também. Eu estou meio que, por assim dizer, resumindo aqui, os mitos são os principais. Aqueles que estão sendo mais propagados hoje em dia. Agora, tem uma outra coisa bem interessante aqui, que é um outro mito também, né? Que muita gente me pergunta assim, que muita gente, quando vê tudo isso, aí a pessoa pega e fala assim, ah, então, é por isso que eu defendo que pouco importa o material, pouco importa a forma, pouco importa não sei o quê. O importante, na verdade, é a mente, ok? Então, se criou essa coisa da mente na radiestesia. O que também tem sido visto de uma forma equivocada, tá? O que eu posso dizer sobre essa questão da importância da mente, é que, primeiro, a gente já tem um grande fundo de verdade. A mente, ela realmente é importante radiestesia e radiônica em quase tudo aquilo que nós fazemos, se não em tudo, né? Porém, tanto o trabalho de radiestesia quanto de radiônica não é um trabalho puramente mental. É isso que muita gente se confunde, ok? É uma união ali entre mente e matéria, tudo. Eu vou colocar um exemplo que eu costumo dar, né? A mente em radiestesia é como a criatividade, por exemplo, em fotografia, como a criatividade em pintura, ok? Realmente, é extremamente importante a criatividade em fotografia. Apenas o equipamento, ele não fotografa, né? O equipamento não faz fotos maravilhosas, exatamente, tá? Você, é claro, o equipamento adequado sempre vai favorecer, né? Mas você precisa da criatividade do fotógrafo. Eu posso dar, por exemplo, eu mesmo, ok? Essa câmera que está me filmando é uma câmera excelente, ela é muito boa para tirar foto. Eu tenho uma outra que é melhor ainda para foto. Minhas fotos são péssimas. Elas são horríveis, ok? Eu nunca me... Assim, falta de tempo para me dedicar a esse tema fascinante e tudo mais, mas eu nunca tirei realmente fotos boas. Então, por quê? Porque eu tenho equipamento bom, mas eu não tenho a técnica, eu não tenho, talvez, criatividade para fazer boas fotos e tudo mais. Então, em radiestesia, a mente, ela tem esse papel. Ela é extremamente importante. Não basta apenas ter equipamentos, ok? Mas, dito isso, a radiestesia não é uma atividade puramente mental. Até porque, se fosse, na verdade, aí sim, seria indiferente mesmo, né? Se você usa PVC, gráfico, papel. Aliás, se o importante não fosse somente, para que usar gráficos, né? A pessoa poderia simplesmente rabiscar lá algo que ela quisesse ali na hora que simbolizasse o que ela quer e ponto final, né? E sim, eu sei que existem técnicas, mais próximas disso. Só que, então, justamente, elas estão mais próximas disso, mais distantes da radiestesia. Não se entende mesmo que seja radiestesia, ok? Então, a radiestesia, nós temos aí um potencial, um estudo que foi feito, né? Então, para sair um gráfico como esse daqui, foi feito um estudo, foi feito uma análise, né? Esse daqui é o Tricírculo, Jean Lafoy. Jean Lafoy pesquisou muito sobre esse símbolo, né? Então, ele pesquisou muito o que acontecia, né? Quando você utilizava um testemunho de uma pessoa numa ponta e um determinado corretor, como um homeopático, uma cor, ou um cristal em outra ponta, né? Então, a partir da ideia dos círculos recíprocos que você vai encontrar em ondas de vida, ondas de morte, a partir de algumas ideias que ali ele lança, ele vai desenvolver esse gráfico. E é muito tempo de estudo para chegar nisso, ok? Agora, se nós falássemos de uma atividade puramente mental, aí tanto faz, se fosse um círculo perfeito ou não, podia ser três triângulos em vez de três círculos, ou três quadrados, ok? E pior, é que eu sei que vai ter gente que vai chegar aqui e ainda vai defender isso, né? Não, mas é isso mesmo, tal. E por que? Ah, porque eu faço assim e funciona. Tá bom. Se você usa sua mente e funciona, tá excelente. Só que isso já não é mais radiestesia. Então, nós temos que ter um pouco isso, assim, em mente, tá? O papel da mente na radiestesia, sim, ele é muito importante. Mas a radiestesia, ela não é só uma atividade mental. Se fosse, a gente não precisaria de pêndulo, não precisaria de nada, ok? Eu ainda vou fazer um vídeo falando só disso, assim, porque tem muita coisa para dissecar, né, nessa história realmente da mente. E, outra questão, né, que eu percebo muito isso, assim, né, a questão da magia dos gráficos, sabe? Muita gente entra em contato comigo e espera que gráfico seja um sistema mágico, ok? Que vai simplesmente solucionar magicamente os seus problemas. E isso daí tem sido constantemente abalizado, incentivado e divulgado até por pessoas que dão cursos de radiestesia, ok? Então, é importante entender que gráfico, ele não é um sistema mágico, né? Ele não é um sistema simplesmente simbólico, ele não é um sistema, como a gente colocou atrás, que é simplesmente uma atividade mental. Os gráficos, os gráficos, eles são uma aplicação de determinadas leis, né, determinadas propriedades vibratórias, acho que fica até melhor definir assim, né, uma aplicação de determinadas propriedades vibratórias que tem sido pesquisada, que tem sido constatada, através do tempo, ok? Então, muitas pessoas, como eu disse, passaram gerações aí estudando determinadas propriedades da forma, ok? E como é que a gente sabe que a forma, ela tem uma atividade que não é puramente mental, ela não é puramente mística? Vamos começar aqui da pirâmide, né? A pirâmide, acho que é uma boa sacada. A pirâmide, por exemplo, é muito utilizada para mumificar a carne. E isso independe dessas questões mentais, né? Tanto é que eu recomendo vivamente aí quem está iniciando na radiestesia e tudo, sempre fazer uma experiência ou duas, pelo menos, aí com a pirâmide em relação à mumificação de carne, porque eu acho bem interessante para a pessoa entender essas questões das propriedades, da forma, entendeu? E tirar um pouco até esse vínculo místico que existe. Então, nós temos que entender que gráficos, eles não são pantáculos, ok? Isso daí também dá um outro vídeo que eu ainda vou fazer, tá? Também algumas pessoas entram em contato perguntando se gráficos são pantáculos, você pode usar esses pantáculos que você encontra em livro de esoterismo e tudo mais. Veja, gráficos e pantáculos, a única relação que eles têm em si é que eles são símbolos, ok? Assim como logotipo e pantáculo e gráfico, também os logotipos utilizam uma simbologia para transmitir um determinado gênero de informação, ok? Mas isso não faz dos logotipos gráficos de radiestesia, nem faz dos gráficos logotipos, né? Então, nós temos que aprender a diferenciar um pouco isso, ok? Os pantáculos, eles surgem dentro de um determinado contexto, surgem dentro de grupos, dentro de sociedades religiosas ou esotéricas, né? Nós temos, por exemplo, a medalha de São Bento, né? que é uma forma de um pantáculo, de um símbolo religioso, ok? Nós temos aí o tetragrama, o atum, tetragrama atum, ok? E outros símbolos esotéricos e religiosos, eles não são necessariamente gráficos de radiestesia, ok? Então, é importante aí a gente entender um pouco que nem todo símbolo, inclusive, é um bom gráfico. Porque os gráficos de radiestesia, isso, essa sacada é importante a gente entender, porque ela vai nos mostrar aí claramente a diferença. Jean Lafoy, ele definiu três níveis de emissão, né? O nível físico, o vital e o espiritual. Ele detectava esses três níveis através da radiestesia, né? E Jean Lafoy, ele vai estabelecer alguns parâmetros e é ele que indica que boas emissões em radiestesia, elas devem emitir apenas até o campo vital. Elas não devem ir para esse campo espiritual, ok? Porque quando elas vão para esse campo espiritual, sai um pouco daquela zona de controle do radiestesista, ok? Ah, Sérgio, mas eu sou radiestesista e eu utilizo determinados símbolos dentro da minha tradição, da minha religião e tenho resultados bons. Tá ótimo, não tem problema algum. Veja, é você, né? Você tá dentro daquele contexto. Você vive dentro daquilo e tá ótimo. Mas o radiestesista em si, ele deve evitar ficar utilizando essa simbologia, principalmente daquilo que ele não conhece, né? Como as pessoas tendem a usar símbolos, muitas vezes, sem um conhecimento. Isso é muito do brasileiro, né? Porém, uma coisa muito comum, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga, eu era bem jovem, e aí chegou lá, tinha um Buda, assim, enorme, né? Como peso de porta, assim, né? Pra porta não bater. E aí eu, conversando com ela, eu falei, pô, mas isso daí, como é? Ah, não, tem como peso de porta, tal, né? Você vê, então, a pessoa tem, muitas vezes ela não sabe nem o que que significa, ok? Outras pessoas têm lá no altar delas, né? Um monte de coisa diferente e tudo mais. Isso é muito do brasileiro. Agora, dentro da radiestesia, a gente tem que ser bem... separar bem as coisas, tá certo? Então, é isso, pessoal. Esse daqui é um vídeo um pouco mais longo, né? Se você tem dúvidas, se você tem outros mitos aí que você gostaria que fossem abordados, fica à vontade, nos envie um e-mail, deixa a mensagem aqui. É, pode colocar até aqui mesmo, né? E nós vamos conversando com o tempo, ok? Então, até mais. Até a nossa próxima... nosso próximo encontro.